O brinco que esqueceu embaixo do travesseiro Eu sei qual a rap dela é a garotaria Ela não quer um brinco, ela quer um emelo Ela quer beijar, não é o que encontra Ô primo, você tá com a tesoura? Não, né? Achei Tô notando tudo, ela quer falar meu nome quando eu tô acertando Pode me buscar teu brinco, eu vou tá esperando É quando quiser, sou a visão populante Pede uma blusa, ela gosta do perfume Na real, a gente se gosta só que nem um de nós assumo A gente se gosta só que nem um de nós assumo Então ela vai continuar esquecendo de tudo Esquecendo de tudo, esquecendo de tudo Na real, a gente se gosta só que nem um de nós assumo Então ela vai continuar esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Oh, na, 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 na vai entrar potífero, rapaziada Essa música não lançou ainda não, rapaziada Ela gosta de quem não presta Ela gosta de vagabundo Sabe que eu nunca vou parar Teu ganhão, teu ganhão Sabe que se me ligar Eu vou fingir que surdo Sabe que eu vou lucrar Cantando de mitos Baby, let's take pick pick Baby, don't you break the rules Sei que gosta e não são E agora eu, hein, rapaziada Eu matei também Você pode estar sabendo Mas eu não vou explanar a minha parte não, rapaziada Vou explanar só a do rasta e a dos nanás É, rapaziada Não adianta Mentira, eu vou explanar a minha parte Eu sei que tu volta Que tudo na vida é uma balança Baby, uma hora cê vai entender Se eu tô correndo atrás das mãos Indo atrás de você O maior inimigo do mal de hoje é a saudade Eu tô precisando trabalhar Também preciso de você Ela esqueceu sua roupa em casa Acha que eu não sei porquê Acha que eu não sei porquê Não sei porquê Que tudo na vida é uma balança Se tem amor não tem dinheiro O maior inimigo da saudade Eu juro que eu não sei porquê Eu sei que ela gosta de um vagabundo Ela nunca nega Ela que deixa as coisas lá em casa Só pra poder ir buscar Eu tô na minha zona Que bunda grandona Quer ser minha dona Faz sua cavalona Faz o meu bater na cara Só pra dar sem vergonha Fala que quer voltar mais tarde Só porque esqueceu seu brinho Só que eu sei, sei que é um frente, um frente Perdi uma blusa Ela gostando do perfume Na real a gente se gosta Só que nem um de nós é fundo Então ela vai continuar Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Na real a gente se gosta Só que nem um de nós é fundo Então ela vai continuar Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo Esquecendo de tudo